O Adam Torres, ele diz, salve tio Chico, com o conhecimento de mercado que você tem, caso não tivesse nenhuma moto até 40 mil, o que escolheria para o seu uso pessoal hoje? Seria uma hora expor suas opções nacionais até 20, 30, 40 mil? Abraços. Adam, essa resposta, ela é muito genérica. Moto é proposta. Então, não adianta eu falar até 20, 30 mil. Aí eu teria que dizer, para proposta tal, para proposta tal, por exemplo, para diversão, para trabalho. Por isso que quando eu faço um vídeo é assim, top 5 motos até 30 mil para trabalhar. Top 5 motos, ou melhor moto para trabalhar até 40 mil. Melhor moto para trabalhar até 20 mil, até 30 mil. Melhor moto para se divertir. Proposta, cara. Não dá para você simplesmente generalizar. Melhor moto até 40 mil, com certeza eu vou pegar uma bazuca para matar uma mosca. Não vai ser assertivo. E qualquer vídeo que você veja assim, tipo, melhor moto até 40 mil, vai te induzir ao erro. Porque não é assim. Na realidade, é uma moto para tal proposta até 40 mil. Uma moto tal proposta até 20 mil, até 30 mil. Porque moto é proposta. Por isso que quando eu digo para vocês aqui, quando vocês vierem para cá me perguntar, vocês têm que dizer peso, altura, porque moto é igual a roupa, a gente veste. Ela tem que servir para a gente, ela tem que se adequar ao nosso biotipo. Peso, altura e proposta de uso, além do orçamento. Quanto, quanto você tem para gastar? Porque se o caboclo disser, olha, eu tenho 1,60m, peso 100kg e eu quero uma trail. E eu tenho 10 mil reais. Eu vou falar, amigo, junta mais dinheiro. E você não dá numa trail. Pegue uma naked ou uma street e junte mais dinheiro. Porque você vai pegar lixo com 10 mil. Aí alguém vai dizer, você é elitista, você está... Eu estou diminuindo o erro. Se eu indicar para vocês, compra uma moto de 10 mil, vocês vão se lascar. Porque 10 mil hoje você compra moto velha. Velha. 10 mil reais, você vai comprar uma moto velha e você vai gastar mais X para deixar essa moto em pé. Recentemente, agora, antes da live, teve um caboclo que eu indiquei para ele comprar uma Vestron. Eu não sei que Vestron que ele comprou, se foi uma Vestron nova ou velha. Aí ele disse que comprou uma Tiger. E ele disse que teve um monte de problema com a Tiger. Eu fiz... Tudo bem. Tem gente que tem problema com Tiger, mas, pô... Que tipo de problema? Ele disse que teve um monte. Quando ele disse... Ah, eu troquei a Vestron para uma Tiger 2015. Eu disse... Ah, está aí. Esse é o motivo. Pegou uma moto velha, pô. Resto de rico. Eu estava até vendo no Inteligência Limitada do... No podcast, né? Um cara que é consultor de carros. Ele dizendo que é ofensivo falar Resto de Rico. Porque pode machucar o coração das pessoas. Ele não usou esse termo, né? Que pode machucar o coração. Mas ele disse que é ofensivo. Porque o que vale é o sonho da pessoa de realizar aquele sonho de comprar o carro, o Resto de Rico. Isso pode ser ofensivo para a pessoa que realizou um sonho. É cretino isso. Comentário cretino. Quando eu vi... Putz, velho. O cara mandando bem lá. Fazendo um monte de comentário legal. Orientando as pessoas. Mas, obviamente, que ele pensou no negócio dele. Por quê? Porque ele indica. Ele faz... Ele é consultor de... Ele é tipo um cara que faz pré-compra. Avaliação de carros. Para a galera que compra Resto de Rico. Então, ele foi esperto. Ele não vai dizer que quem compra Resto de Rico é trouxa. Ele vai dizer... Realize o sonho, amiguinho. Porque isso faz parte do negócio dele. Ele nunca vai dizer... Você é um trouxa se você comprar Resto de Rico, trouxa. Ele vai dizer... Não, amiguinho. Você é um trouxa, não. Realize o seu sonho. Contanto que você me contrate. Ele não falou isso, tá? É óbvio. Para o bom entendedor. Aí eu... Putz, sério. O cara fazendo o maior trabalho. O maior serviço aí legal. Aí chega no final. Ele faz esse arremate aí. Dizendo que o cara tem que realizar o sonho. Ou seja, ele pode comprar um Resto de Rico sim. Vai se ferrar. Porque a maioria dos caras de pré-compra. Corretos. Eles falam isso. Você vai comprar... Por exemplo, Corn Cars. O Corn, ele é consultor de carro. Mas ele não vem com esse papo. Não existe esse papo. Pode assistir lá o Corn. Corn Cars. Ele é o melhor hoje aqui. Porque ele não tem muita... Ele é um cara... Além dele ser um cara extremamente objetivo. Ele não vai vir com firula. Por isso que hoje o cara é top, velho. Porque ele vai dizer... Cara, isso é Resto de Rico. Isso aqui você vai se lascar. Você vai se ferrar. Você vai gastar. Não tem esse negócio. Ele nunca realiza o seu sonho. Ele vai dizer... Tá, você quer realizar o sonho? Você vai gastar. Pra fazer rir, tem que fazer rir. Por isso que o Corn é o Corn. Porque ele vai dar real pra galera. Aí quando eu vejo um cara desse... Que ganhou uma baita exposição lá no Inteligência Limitada... Aí ele fez uma live legal. Um podcast legal. Com várias dicas. Mas aí quando ele vem vendendo o produto dele... Dizendo... Não, pode comprar Resto de Rico aí. Mas aí é ofensivo. É um termo ofensivo. Putz. Quer dizer que agora Resto de Rico tem outro nome? É um termo ofensivo? Vai machucar o coração do trouxa que vai comprar Resto de Rico? É a mesma coisa que eu faço aqui o trabalho, galera. É a mesma coisa que eu falo aqui pra vocês. Quer comprar Resto de Rico? Saiba que você vai gastar uma pá de dinheiro. Por quê? Porque o cara que tem muito dinheiro... Eu acho sempre válido voltar pra esse assunto. O cara que tem muito dinheiro e tem uma Triumph, uma BMW... Principalmente Big Bike. Big Bike é Big Bike. É moto grande, tá gente? Não tô falando de Big Trail. Tô falando Big Bike. Lá fora, o termo de moto de alta cilindrada é Big Bike. Então vamos falar de Big Bike. O cara que tem muito dinheiro, que compra uma Big Bike... 70, 80, 100 mil reais pra cima... Ele é mais preocupado com o dinheiro do que o cara que não tem dinheiro. Tem gente que acha que o rico, ele não tá nem aí com o dinheiro. Ele tá rasgando o dinheiro. Não. Ele tá ligado em tudo. Inclusive, o cara que tem dinheiro, ele barganha mais do que o pobre. Porque ele tem poder de barganha. Então ele pensa assim... Eu vou comprar essa moto aqui, mas eu vou ter que tirar da aplicação... Eu vou perder tanto, porque eu vou ter que tirar da aplicação e tal. Ele começa a fazer contas pra ver qual aplicação que ele vai tirar... E qual que vai dar o menor impacto do rendimento dele. Então é claro que ele tá ligado enquanto ele vai gastar. Obviamente que ele não quer perder dinheiro. Porque ele tá pensando no quanto ele vai perder de rentabilidade daquela aplicação... Ou no financiamento, ou no cartão de crédito, que ele vai comprar a moto... Ou no dinheiro que ele vai pagar à vista. Não interessa. Mas ele, com certeza, vai tentar minimizar os prejuízos. Esse é o primeiro ponto. O cara que tem dinheiro não se iluda com papo de gente ignorante. Eu não tô falando mais desse cara não. Eu tô falando de gente ignorante que fica vendendo, que o rico não se importa... E que gasta dinheiro à toa porque é um trouxa e não liga. Não se engane. É o que essas pessoas querem fazer você entender. O rico, quem tem muito dinheiro, ele sim. Ele sabe. Ele barganha. Ele tem poder de barganha. E ele consegue mais desconto. Quanto mais dinheiro você tem, mais desconto você consegue. Quanto menos dinheiro você tem, mais você leva ferro. Mais juros no lombo. Mais você paga. Ficou claro. E aí vamos lá pra moto. Aí você compra uma moto. Porque você não. O rico. O rico vai lá comprar uma moto de 70, 80, 100. E o céu é o limite. Quando ele compra essa moto, ele vai saber exatamente o quanto ele vai usar e o quanto essa moto vai depreciar. Ele sabe. Porque ele calcula tudo. Ele não é doido. Então ele vai pegar, vamos supor, uma R1300GS. Lançamento, tal. A moto, vamos botar um preço aí estouradaço, 150 mil reais. Ele vai pagar 150 mil reais. Ele sabe que ele vai perder dinheiro. Mas ele vai fazer lá as contas. Ele vai dividir. Ou ele vai pagar a vista. Ele vai curtir. Ele vai rodar 30 mil quilômetros com essa moto por 12 meses. Ele é um rico que gosta de viajar. Ele vai curtir. Ele vai usar bem essa moto. Em 12 meses, ele vai bater 30 mil quilômetros. Quando ele chegar na revisão de 30 mil quilômetros, ele vai saber que ele vai pagar todas as revisões de garantia por 12 meses. Quando ele bater os 30 mil quilômetros, ele vai ver que aquela revisão de 30 mil km é caríssima. E ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquela moto de 30 mil quilômetros e vai entregar para a concessionária. Ele vai falar assim, eu não quero mais. Eu quero outra. Eu quero a do ano. Ou seja, se ele comprou em 2024, ele vai pegar em 2025. Ele pega uma... Antes de chegar aos 30, ou quando chegar aos 30, ele vai chegar na concessionária e falar assim, tome aí concessionária, eu quero a 2025. Simples assim. A concessionária faz a recompra, porque geralmente essas marcas premium, elas têm um plano de recompra. Ele deixa a moto de 30 mil quilômetros, que não foi feita aquela revisão pesadaça mesmo, pesada, não foi feita. Ele não vai fazer aquela revisão que ele vai gastar 10 pau, que vai ter que trocar um monte de coisa e tal. Às vezes não chega a 30, às vezes até mais, tá? Às vezes tem o cara que é muito rico que ele vai bater quase 100. Não tô brincando. Às vezes o cara entrega uma BMW, ele usa não por um ano, mas dois, três, e ele entrega já no momento de trocar o eixo cardan, que é com 80 mil, agora a BMW coloca lá no manual. Troca do eixo cardan, 80 mil km. Então quando chega na hora de trocar o eixo cardan, aí ele deixa lá, ou quando a revisão é hiper mega cara, ele leva lá a entrega. E aí esqueça a quilometragem. Quando chega no preço muito alto, ele faz a conta, ele vê assim, o que eu vou gastar de revisão, sai muito mais caro do que se eu pegar uma nova, que aí eu deixo aqui, boto mais um pouco e deixo de pagar lá os 10, 15 mil de revisão, que é de alta quilometragem, pega esse dinheiro, compra uma nova. O que que ele faz? Ele deixa a velha lá e ele compra uma nova. É isso. É isso que ele faz. Isso é resto de rico. Isso é a mesma coisa com motos e com carros. Principalmente com veículos de alto valor agregado, que é muito mais caro. Eu não tô falando de veículo mais acessível. Não tô falando de motos mais acessíveis, mas é veículo de alto valor agregado, que as manutenções são caríssimas. E quanto maior a quilometragem, mais cara a manutenção. Em tese, são motos bem construídas. Em tese, tá? Porque tem muito produto premium que é uma porcaria. Mas em tese, são produtos mais bem construídos. E aí vamos lá. O que que acontece com essa moto? O rico, ele já se livrou. Ele já usou. Ele já não fez a manutenção mais cara e ele repassou. Agora, vamos pra visão agora da onde vai essa moto. Que ela é uma semibomba. Por que ela é uma semibomba? Porque às vezes o rico, ele é cuidadoso, ele faz as trocas, ele faz a manutenção, ele é cuidadoso. Mas às vezes é um rico que ele não cuida. Ele simplesmente, ele faz a manutenção em garantia e às vezes ele nem roda. Às vezes nem chega nessa... Mas aí outra, não vamos chegar nesse ponto de uma moto estar lá parada. Vamos chegar no rico que realmente usa. Mas ele não é um cara muito cuidadoso. É o cara que bota pra torar mesmo. Porque ele sabe que aquela moto ali, ele vai repassar com 30 mil. Ele bota pra lascar com a moto. Tem rico que ele não tá nem aí. Ele sabe que ele vai usar por um ano, dois. Ele vai torar, cortar giro, fazer a bagaça na moto. Quem pega aquela bomba ou semibomba é o pobre Premium Plus. Que ele vai lá, feliz da vida, dizendo, putz, eu vou realizar o meu sonho. Lembra do sonho? O caboclo dizendo, realiza o seu sonho. Ou seja, ele vai pegar um sonho, que é uma semibomba. E aí, o que que acontece? Eu tô citando BMW, então eu tenho que ser justo com a BMW. Primeiro, quando é uma moto vendida na BMW, quando ela absorve essa moto. Porque a BMW, ela tem motos que ela absorve e tem motos que ela repassa. Concessionário BMW. Não tô falando BMW e Motorrad, não, tá? A Motorrad não se envolve com essas coisas. Mas a concessionária, a motor, ela se envolve nesse quesito que eu vou explicar. A concessionária, ela vai decidir se aquela moto, que pode ser moto showroom. O que que é moto showroom? É a moto com baixa quilometragem. É a moto de um cliente que eles já sabem, tem procedência, bem cuidada. Como eu falei, baixa quilometragem. Quando a concessionária, ela sabe que a moto é bem cuidada, tem boa procedência, baixa quilometragem, ele absorve. E ele bota lá nas seminovas. Entendeu? Quando o concessionário vê que a moto tem uma quilometragem maior, eles não sabem muita procedência, eles repassam. O que que é repasse? Manda pras revendas. Entendeu? E aí o que que acontece? Essa moto que vai pra revenda de repasse, ela não tem a manutenção lá mais cara feita. É repassada. Não tem. Mas a moto que é showroom, que é vendida na concessionária BMW, essa sim. Aí vem a Motorrad. A Motorrad, ela dá dois anos de garantia pra essa moto semi nova. Você vai ter o mesmo benefício de um a zero. Guincho limitado, tudo. Mas eles dão dois anos de garantia numa semi nova. Isso é legal da BMW. Então você vai comprar uma moto na concessionária da marca BMW. Não tô falando de comprar uma concessionária. Na concessionária é uma marca, uma moto que não é BMW, tá? Se você comprar uma semi nova BMW dentro da concessionária, você vai ter dois anos de garantia. E eles vão dar a mesma garantia de um a zero. O que que é a mesma garantia? Guincho limitado, né? Obviamente que você não vai ter aquelas revisões obrigatórias, né? Você vai ter a garantia de uma moto usada. Tá? Uma semi nova. Tem lá as regrinhas. A BMW tem essas regrinhas. Quando eu falo que é a mesma coisa, que são os benefícios tipo guincho limitado. Mas tem que ser bem BMW. Você tem que comprar uma BMW semi nova dentro da concessionária. Então essa showroom é garantida. Tem baixa quilometragem. Os caras garantem. E os caras fazem toda a manutenção. Com tudo peça original, genuína, BMW. Aí é show. Por isso que eu digo. Quer comprar uma BMW resto de rico? Compra dentro de uma concessionária BMW. Ah, tio Chico, é muito caro. Mas aí pelo menos você vai ter a certeza que você vai ter garantia. Os caras botaram peça genuína. Se não botaram, vai ter que botar. E vão fazer aquela revisão pesada. Aquela que eu falei pesadona. Eles fazem. Mas que garantia que você tem que o caboclo, uma moto de 30 mil quilômetros, que o caboclo não cortou o giro, não fez o baralho todo? Você não sabe. É resto de rico. Agora vamos para aquela de repasse? Aquela de repasse, você não sabe. Se foi feita. Que peça foi colocada. Se foi peça genuína, você não sabe. Você comprou na revenda. Nada contra as revendas. Mas por isso que eu digo. O resto de rico é barril. Tem que tomar cuidado. Tem resto de rico que é bom? Tem. Tem que ter pré-compra. Tem que ter avaliação. Tem que ter um avaliador ou um mecânico especializado para fazer a pré-compra. Porque é caro, gente. Uma moto dessa, mesmo usada, passa dos 50 mil. A gente está falando de mais de 50 mil reais. A gente não acha dinheiro no pé do mato. Não é assim. Então, quando eu vejo uma pessoa publicamente falando assim, realize seu sonho. Poxa, falar resto de rico é ofensivo. Essa pessoa está, com certeza, querendo te passar uma informação bastante equivocada. Porque a verdade é essa. Resto de rico é resto de rico. E os ofendidos, os sensíveis que se lasquem. Que caiu na real que resto de rico sempre será barril dobrado. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o banco vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mas uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Me afego nos canais, buscando distração. Cada clique, um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Só corro que o cerco me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você.